Lembrando que cada pele tem as suas características, então tu precisa testar a tua pele pra ver se a tua pele vai se adaptar bem. Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu quero deixar a dica de um óleo clareador caseiro, mas antes de explicar como que faz e o que a gente vai usar, que são poucos ingredientes, poucos mesmo, eu quero explicar a forma de uso e os benefícios desse óleo. É um produto que não é revolucionário, um produto milagroso, um produto que vai tirar manchas de melasma, mas é uma opção pra aquelas pessoas que gostam de cuidar da pele com diquinhas caseiras, com misturinhas, sabe, coisinha da vovó, ou ainda pras pessoas, assim como eu, que tratam a pele com rotinas de produtos manipulados ou até mesmo de farmácias, dermocosméticos, porém gostam de adicionar aí na sua rotina semanal esfoliação caseira, máscara caseira. O óleo, por conta dos ativos dele, que vai resultar depois do tempo de pausa, que eu já vou explicar, ele vai se tornar um produto muito poderoso pra agir na pele em função do clareamento. Ele pode ser utilizado, por exemplo, duas vezes na semana em uma esfoliação, uma esfoliação assim leve, sabe, superficial, nada muito abrasivo não. Então, por exemplo, tu pode misturar aveia, aveia em flocos, com algumas gotinhas desse óleo e esfoliar a tua pele duas vezes na semana ou uma vez na semana. Ou ainda tu pode preparar uma máscara de argila verde, um pouquinho de argila branca, prepara a tua máscara ali com água ou com soro fisiológico, que é melhor ainda, ou então água do arroz, e aí adiciona algumas gotas do teu óleo. Outra esfoliação clareadora que tu pode fazer seria dar farinha do arroz com um pouquinho de óleo e esfoliar a tua pele. Aí tu pode deixar essa esfoliação repousando por cinco minutos e retirar. Então, são dicas, né, são formas que tu pode utilizar esse óleo na pele. Nas mãos também ele vai super bem, pode esfoliar com aveia, assim como no rosto, pode esfoliar nas mãos. Também tu pode fazer uma máscara de clara ou de gema, o que tu preferir, aplicar a pele e colocar algumas gotas desse óleo. E optar aí por usar a gema na pele, pode misturar algumas gotas do óleo, porque vai te dar um efeito clareador, iluminador. Vai te dar um efeito antioxidante poderoso. Então, por exemplo, uma dica que tu pode fazer uma vez na semana. Esfolie a tua pele com a farinha de arroz e um pouquinho do óleo. Esfoliou a pele, que já estava lavadinha, né, deixa essa esfoliação repousando por cinco minutos e retira. E aí, prepara ali a tua gema num potinho ali que tu tenha de máscara facial e aplica algumas gotas do teu óleo dentro ali da gema e aplica na pele. Deixa essa mistura repousando por dez minutos e retira. Então, tu pode fazer, por exemplo, essa dica uma vez na semana. Faça durante um mês, mais ou menos, um mês e meio. Tu vai sentir uma bela diferença no tônus da pele e na retração dos poros também. Outra dica maravilhosa, assim, perfeita para quem deseja rejuvenescimento e atenuar aquelas manchinhas leves, sabe, para cuidar das manchas da pele no verão, seria misturar algumas gotas do óleo com um pedacinho de banana. A banana, ela é super bem-vinda sempre nos cuidados com a pele. Então, faz aquela papinha, aquela misturinha e aplica na pele. Pode aplicar no rosto, no pescoço, no colo, pode aplicar nas mãos também. Deixa dez minutos e retira. Tu pode aplicar uma esfoliação antes dessa misturinha da banana e o óleo, qualquer esfoliante que tu deseja usar. São dicas simples, só que combinadas dessa maneira, sabe, e fazendo uma rotina de fato, a pele responde super bem. Quando eu falo assim, fazer uma rotina de fato, seria tu ter realmente o hábito diário de cuidar da pele, lavando, tonificando, usando uma boa vitamina C para dormir, por exemplo, usando muito protetor solar durante o dia também. E aí, tu pode definir uma ou duas vezes na semana, tu vai fazer as tuas diquinhas caseiras. Só que faça essas dicas por um mês, no mínimo, para que realmente a pele se acostume a ficar tratada, ficar bonitinha, sabe? Então, a pele vai responder bem. Eu só indico dormir com óleo no rosto. Tá, e agora é para fazer esse óleo clareador. Tu vai precisar de um frasco, de preferência que ele seja de vidro e escuro. Não precisa ser de conta-gotas, pode ser de tampinha, de rosquinha, do jeito que tu tem na tua casa. Mas se tu não tem um frasco escuro em casa, tu pode sim usar um frasco de vidro que não seja escurinho, que seja transparente. Mas aí, na hora de guardar, tu vai envolver ele em um papel escuro e vai guardar no teu armário, lá, sabe? Assim, uma parte que ele não pegue luz. Porque ele precisa ficar em repouso, no mínimo, duas semanas a 20 dias sem pegar luz. Porém, não pode ficar dentro da geladeira, por exemplo. Dentro do armário é a melhor opção, porque tu vai abrir todo dia, né? Aquela portinha do armário, ali na cozinha. Então, deixa ele num cantinho lá. Eu prefiro fazer em pouca quantidade e fazer várias vezes. Então, uma quantidade de duas colheres de sopa de azeite extra virgem. E aí, tu vai adicionar uma pitada. Gente, é como se fosse aquela colher de café que tem aqueles medidores de cozinha. É uma pitadinha de pó de cúrcuma ou açafrão, que ele é mais conhecido como açafrão, né? E também uma pitadinha de amamelis. Amamelis, ela é uma folhinha, uma folhinha seca. E aí, tu vai triturar na mão mesmo, né? Dá uma esmagadinha ali na mão e coloca uma pitada. Essa é sem medidas, mas é uma pitada, é coisa de nada. Coloca ali no teu olhinho. E aí, tu fecha muito bem e deixa lá guardadinho no teu armário. Lembrando que a pessoa que vai usar o frasco escurinho não precisa envolver em papel e nada. É só deixar lá no cantinho guardado. Quem vai usar o frasco que é transparente, aí sim precisa envolver, porque ele não pode pegar luz, assim, luz direta. Vai deixar o teu frasquinho lá repousando por duas semanas a 20 dias. E aí, ele está pronto para o uso. Não precisa coar o teu óleo, deixa ali os ativos ali no fundinho, dentro. Pode dar uma agitadinha antes de usar, né? Para dar uma misturada, vai ser melhor. E aí, esse óleo, ele tem validade de quatro meses. Só que o meu, ele nunca vai, nunca chega a quatro meses, porque eu faço em pouca quantidade. Assim, eu sempre tenho um produto novinho. E aí, eu faço várias vezes, se precisar, não tem problemas. A minha dica de uso seria para as peles que são mistas, ou normais, ou secas. Para as pessoas que têm pele oleosa e não querem testar o óleo por ser um óleo, então, não teste, deixa a pele ali, deixa ela quietinha. Qualidade, né, para usar esse óleo? Eu indicaria, com certeza, depois dos 30 anos. Porque peles antes dos 30, precisam, sim, de cuidado já antioxidante e clareador, como esse óleo é. Porém, tem vários e vários e vários produtos aí à disposição, que não agridem tanto a pele. Não que o óleo vai agredir, mas ele tem alto fator de antioxidante, que uma pele com menos de 30, não precisaria tanto assim. E o vídeo foi esse. Eu vou tentar editar aqui, fazendo com que ele não fique tão grande, tão extenso. Mas é que é um vídeo um pouco complexo e tem que ser completinho. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.